Oi galerinha, eu sou o Sr. Jojo e se você gosta de Dragon Ball ou de Naruto, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? E comenta se você gosta mais de Dragon Ball ou mais de Naruto, beleza? E galerinha, deixa o seu like, arrebenta o like aí, porque se vocês não deixarem o like, eu não vou aparecer aqui no canal nunca mais! Então vai depender de vocês para o Sr. Jojo aparecer aqui de novo, então comentem e deixem o seu like, agora fiquem com o vídeo! Que foi Sr. Jojo, você está gritando aí faz tempo já! Ai meu Deus do céu, o que você está querendo dizer? Chegou! Ai meu Deus, chegou o que eu encomendei, que delícia! É da mesma massa do Sr. Cake! Ai meu Deus do céu, que delícia, que delícia, que delícia! Acho que eu vou comer um... Eu acho que eu vou comer um Sr. Jojo! Será? Vou comer, vou comer... Meu Deus! Meu Deus! A mesma, uma pequena massa do Sr. Cake me deu regeneração, meu Deus do céu! E é muito bom, muito bom, muito bom! Ai, ai, e agora? O que eu vou fazer hoje? Bom, já chegou os meus cakes... Presente do Trevor... Não junte tudo isso... Tá, né? É muito estranho quando o Trevor me dá um presente... Mas tudo bem! Vamos ver o que é que tem aqui dentro... Como que ele conseguiu isso? Olha o tanto de coisa que ele comprou pra mim! Ele sabe que eu gosto muito de Naruto e de Dragon Ball! Meu Deus, ele me deu... Uma roupa igualzinha do Goku! Ele me deu uma nuvem voadora! Ele me deu um Hazen Shuriken! Ele me deu até uma Kunai! Meu Deus do céu! E o que é isso daqui? Meu Deus! É o bastão do Goku! Vai até lá em cima! Meu Deus do céu! Tá, como... Ah, que beleza! Mas... Por que que ele falou aqui? Não junte tudo isso... Ah, se o Trevor falou não junte tudo isso... É porque ele quer que eu junte, né? Ai, ai... Até parece que eu não conheço o Sr. Trevor, né? Tá, vamos juntar então, né? Bom... Primeiro, vamos pôr aqui a roupa do Goku... Aí aqui as esferas do dragão... Aqui a nuvem voadora... Aqui desse lado o Hazen Shuriken de fogo... Aqui o Hazen Shuriken normal... Aqui o Makunai... Aqui o bastão do Goku... E aqui... Eu acho que isso é o... Aquele poder do Black, né? Mas eu vou colocar também, né? Se ele pediu pra colocar, eu vou colocar... Ai! O que? Não aconteceu nada... Ah... Não aconteceu nada e eu perdi os meus itens! Ah... Eu tinha uma roupa igualzinha do Goku... Eu tinha uma kunai mó legal... Para, Sr. Jojo! De ficar entrando e saindo da... O... Oi? Oi! Que... Quem é você? Foi você que me fez? Quem é esse cara, Sr. Jojo? Quem é você? Meu nome é Goruto... Usão de Naruto e Goku! Pera... Você tem uns cisquinhos na cara... O cabelo... Da mesma cor... O cabelo é igual do Goku... Só não sei se o olho aí se tá igualzinho... Mas tudo bem, né? Você é... É o Goruto? Goruto? É a junção do meu olho e do Goku! Ah... Como que isso foi acontecer, Sr. Jojo? Eu sei! Você que me criou! Eu te criei? Foi você! Mas eu só juntei aqueles itens ali na crafting table! Bom, parece que aquilo lá então me fez, então... Ah... Então você é meio que um Goku... E um Naruto junto! É! Você quer testar? Pode me bater o quanto quiser! Vai! Eu te deixo! Tá! Vem aqui fora, então! Ah! 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 Isso não dói em nada? Pera! Rapidão! Eu vou tentar aumentar meu ki pra deixar melhor ainda, tá? Ah... Ah... Tá! Você usa aqui ou você usa chakra? Ahn? Você usa aqui ou você usa chakra? Ahn... Digamos que... As duas coisas! Tenta agora! Tem umas coisas... Ahn? Tá... Não... Ah! Ah! Isso não... Tem umas coisas em minhas costas legal, olha só! Ah! Eu tô vendo um Goku misturado com o Naruto com o Gogodama nas costas! Ai meu Deus, eu vou ter que comer um cupcake! Você então, você que me criou! É... Pelo visto foi, né? Hum... Entendi! Pera! Já que você tem um pouco do Goku também, você consegue se transformar em Super Saiyajin? Lógico que eu consigo! Ah! Eu duvido! Eu duvido que você consiga! Super Saiyajin 2? Super Saiyajin 3? Super Saiyajin Deus? Você tá querendo me testar, é? É, eu quero ver se você realmente consegue fazer tudo o que o Goku fazia! Super Saiyajin Blue? Ah, esse eu não quero mostrar agora, não! Mas... Por que não? Nada não! Mas eu também consigo fazer isso aqui! O Rasen Shuriken... Meu Deus do céu! Ele consegue fazer tudo! Esse aqui é o Rasen Shuriken! Mas eu consigo mudar essa técnica! O Rasen... A... 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 Oi do Naruto! Oi do mundo do céu! Hum... 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 Ah... Rasen Gadehameha! Meu Deus! Eu tô com medo desse cara! Ah... GURUTO! Eu acho que eu tenho que ir! Eu tenho que ter ele pra minha casa, tá bom? Por quê? Por quê? Estamos tão amigos agora, não é? É, mas você é muito forte, né? Mas eu já sei! Acho que eu vou comer esse cupcake pra ficar igual você! Pera O que foi? O que foi? Esse cupcake é muito gostoso Eu não vou te dar, nem vem, nem vem Por que não? Porque é o meu último Pera, então você tá me dizendo que você não vai me dar uma comida Eu não, essa comida aqui é minha Até eu ia te dar uma semente dos deuses, né? Não, mas eu prefiro o cupcake Você vai... Você comeu tudo Hum, comi tudo, hum, que delícia Vocês humanos não sabem Fazer as coisas direito, né? Vocês nem mesmo sabem dividir as coisas Pera, você não precisa ficar tão bravo Eu posso te comprar mais, calma Você é que nem os Saiyajins Por que você tá de... Você, você virou... Ai, aquela parte do Goku Black Ai, então ele ficou do mal Eu vou te dar um... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, calma, calma Você achou mesmo que essas coisas aí poderia me ferir? Não, por favor, calma, calma Eu posso comprar mais cupcake É sério, eu posso comprar mais cupcake Ai, meu Deus, calma, ai, minha casa Silo e Jojo, vamos embora Vamos embora daqui A coisa tá... Ei Oi Tem uma coisa que eu quero te mostrar O quê? É o meu ódio Ah, não, não, não precisa Não, não, pera, pera Você quer fugir de mim? Não, claro que não A gente é amigo, não é? E cadê o cupcake? Eu encomendei, vai chegar Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Sério mesmo? É sério, sério Por que eu acho que não é verdade isso? É sério, vai chegar Eu juro pra você que vai chegar Eu só não sei quanto, mas vai Bom, eu acho que eu vou esperar Eu mesmo, então Esperar o... Não Cala Me Amiziga O quê? Você sobreviveu? Ah, eu não acredito Volta aqui Volta aqui Você Não Eu acredito numa coisa dessa É o senhor Jojo É o senhor Jojo Me defendendo Vai, senhor Jojo Vai Vai Como ele é tão poderoso Ele treinou com o senhor Cake É sério isso? É sério Você não vai me derrubar Me para Por que você é tão forte? Eu sirvo isso Mas senhor Jojo Vamos embora daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Você não vai fugir por muito tempo, entendeu? Eu vou fugir sim Adeus Adeus Como mano tem que ser tão forte? Obrigado senhor Jojo Você salvou a minha vida Ai Meu Deus do céu Ainda bem que você treinou com o senhor Cake Eu achei que a gente ia estar salvo Eu achei que a gente ia estar salvo Eu acho que ele não vai vir atrás da gente Meu Deus do céu Eu vou vir aqui Eu vouinar essa salvo Eu acho que eu faran situação